Oi, pessoal, tudo bom? Vou fazer pra vocês hoje uns quadrinhos, tá? Quem conhece meu canal no Instagram já viu em timelapse. Hoje eu vou fazer mais uma versão, olha só, a gente vai fazer seis quadrinhos, tá? Ao mesmo tempo. Eu vou molhar com spray. Meu papel é 300 gramas, pensado a frio, ó, eu quero papel só brilhante. Já tô vendo, ó, que esse papel tá com problema aqui. Quando acontece isso, ó, pessoal, tá vendo? Esse papel era muito antigo e ele, eu tô vendo aqui, na hora que molha, tá? Não tá nas condições perfeitas. Então, eu vou aproveitar ele pra fazer esses pequenos quadrinhos, tá? Você, se for dar de presente, não faça. Faz um negócio, faz um papel legal, tá? Bom, vamos lá, ó. Vou usar agora esse quadradinho aqui e vou fazer florzinhas de diversas cores. Tô usando hoje pra variar um pouquinho o pincel chato, ó. Negócio aqui bem espalhadinho mesmo. Pra gente fazer uns pequenos buquezinhos. Em algum caso, ó, nesse aqui eu não vou botar fundo, por conta do, é, do que eu falei do estrago do papel, né? Agora vamos aqui, ó. Do lado eu vou colocar nesse aqui um fundinho meio do céu nesse caso aqui também esse aqui é pra fazer calmamente pra relaxar, brincar aqui variar um pouquinho nem quero muita cor aqui nesse aqui, ó, só um pouquinho a coisa a gente pode fazer agora. bom, agora vamos lá as nossas flores vou fazer primeiro o fundinho desfocado você pode ir mudando de cor também de forma isso aqui não é uma pintura hiperrealista, tá? é uma pinturinha representativa vamos chamar assim né, lembrando que isso tudo na hora que tiver mais sequinho vai tá bem mais claro pincelzinho chato é gostoso também pra fazer esse tipo de trabalho a gente quase não usa agora vamos pro pra parte das plantinhas eu vou pegar um pouco de sap green a minha mistura de verde que tá aqui na na minha paleta ó, tá bem? a gente pode também variar o tom né o negócio é bem solto você já imagina um jardim na sua cabeça como estaria é bem pra você soltar a sua criatividade tá? se quiser pode dar até uma molhadinha a mais porque ó pra ter um efeito mais desfocado gostei do efeito um pouquinho mais de água efeito Ok, agora eu vou colocar alguns detalhes, voltar, né? Nas flores, com cor, em alguns lugares. E assim ficou pronto. Agora, vamos fazer os caules, alguns. Música Pincel redondo. Olha, eu usei até agora o Rafael número 10, tá? É a imitação de Marta. Esse pincel é sintético. Agora, eu vou usar esse outro aqui, Rafael. Também é a imitação. Então, agora, gente, ó, vamos lá. Eu vou pegar nessa palheta aqui, pra fazer o miolinho, eu vou fazer com essa aquarelinha White Gold. Essa aquarela, pessoal, que eu tô usando, ó, é a Gansai Thumb Stary Colors, tá? Tem no site da Prestidive.com. Não sei se dá pra vocês perceberem, mas ela tem um brilho super bonito. Eles chamam de ouro branco. Na verdade, é um prateadinho, né? Agora, eu vou pegar um pincel mais fininho, eu vou pegar um liner, que é esse pincel redondo que tem a cerda mais comprida, tá? Pra fazer alguns detalhes antes de eu começar a usar a caneta. Então, eu peguei aqui um verdinho. Tá vendo? Ele dá um traço bem bacana quando você fala em fazer vegetação. Então, é um pincel que dá um gestual bonito. Esse meu é super antigo, eu comprei, assim, há anos atrás, mas pra... Eu nem sei a marca, ó. Ah, não, sei. É Grumbaker. Número 4, liner. Um pouquinho mais de verde. Esse verde, eu pego o SEPGREEN e misturo com o azul ultramar, dá uma mistura bem bonita. É legal, porque define, né, um pouco o plano da frente. Também posso vir com um tom mais clarinho. Ó, aqui dá pra ver. Com o liner. Agora, eu vou fazer, ó, dar uma espirradinha, que eu adoro. O vermelho. Aqui, eu acho que faltou um pouquinho de galinha. E aí, pra finalizar... Você pode olhar, ver o que você gosta, o que tá faltando, né? Então, pessoal, chegamos até aqui. Lembrando que a gente foi fazendo isso tudo em camadas, né? Primeiro, colocamos o céu, daí as manchas das flores. E agora, eu vou brincar um pouquinho com as canetinhas, tá? Eu peguei aqui, é, caneta preta à prova d'água, a 03 e a 01, pra detalhes mais fininhos, tá bom? E assim, não vou fazer em todas, tá? Vou fazer em algumas. Só pra vocês terem a noção daqui da brincadeira. Ó, tô achando a 03 muito grande aqui. Muito grande, não. Muito espessa, ó. A 01 é melhor. Então, aonde me sugere, eu vou desenhar. Não precisa fazer no contorno da flor, não é essa a ideia. Se você quiser, olhe de longe pra ver o que te sugere. É sempre bom olhar, né, de longe, porque você começa a ver formas, imaginar coisas que, às vezes, quando a gente tá muito pertinho, a gente não consegue. Não tem regra, não tem quantidade, lógico, sempre, né, obedecendo bom senso, estético, que eu acredito que quando a pessoa tem interesse por arte, ela automaticamente tem esse bom senso, ou a ser trabalhado, né, ou ela já vem com ele. Aqui, agora a gente escolhe mais uma, vamos lá, vamos aqui, tomar cuidado aqui. O trabalho tem que tá bem seco, pra gente não fazer uma coisa e estragar a outra. E assim vai, pessoal. Cada um vai inventando aí o que gosta. E é gostoso, é uma delícia fazer isso, né? A hora que se começa, não para mais. Eu tava comentando até com uma aluna que isso é gostoso a gente fazer até quando fala no telefone. É um bom treino pra você desenhar enquanto fala no telefone, fazer essas manchinhas com a canetinha, desenhar flor. Isso, às vezes, é legal a gente fazer. Porque antes de fazer um trabalho maior, que você tá apreensivo, você faz um trabalho desse pra soltar. Solta a mão, solta a imaginação. É super útil nesse sentido. Mesmo. Muito, muito obrigada mesmo por estar comigo nesse vídeo. Espero mesmo, de coração, que vocês tenham aproveitado. E até o próximo vídeo, tá bom? Obrigada.